E uma última notícia agora. Há pouco o ministro da economia, Paulo Guedes, anunciou a injeção de 147 bilhões e 300 milhões de reais na economia brasileira como forma de combater os efeitos do coronavírus no setor. O dinheiro vai ser destinado à manutenção do emprego e a outras ações. Mais de 3 bilhões de reais devem ser destinados a reforçar o Bolsa Família. 23 bilhões de reais devem ser destinados à antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS para aposentados e pensionistas. E outros 13 bilhões de reais devem ser destinados à antecipação de abonos salariais. Outros 22 bilhões serão liberados via PIS-PASEP.